Olá minha gente criativa, tudo bem com você? Espero que sim! Hoje a gente vai fazer um vídeo aqui um pouquinho diferente dos vídeos normais que a gente faz aí ou semanalmente com as lives ou com os tutoriais que eu ensino a criar algum modelo de acessório em cerâmica plástica. Hoje eu quero falar especialmente com aquelas pessoas que querem trabalhar fazendo acessórios em cerâmica plástica que querem transformar a cerâmica plástica em um real empreendimento para gerar renda e ir para dentro da sua casa, para se ocupar, para ter uma atividade. Então é com essas pessoas que eu quero falar. Frequentemente eu recebo perguntas de pessoas nas minhas redes sociais sobre quais os primeiros passos, como começar e tudo mais. Sobre tudo isso eu dou dicas lá dentro do Clube da Massa, que é um ambiente online, virtual, onde eu ensino muitas técnicas, muitas dicas, tem muito conteúdo sobre modelagem, condicionamento, cura da cerâmica plástica, acabamento de acessórios e tudo mais. No meu canal do YouTube tem um vídeo que fala como começar, inclusive esse é o meu vídeo destaque. É o primeiro vídeo ali em cima que aparece no meu canal. Dali a pessoa já pode tirar a ideia do início das coisas que ela vai precisar para montar o ateliê e como que isso funciona. A partir daí eu gostaria de falar com aquela pessoa que quer ir mais além, aquela pessoa que quer criar em quantidade, quer ter uma produção maior ou mais rápida. Para isso eu recomendo o investimento em três ferramentas que vão te dar asas e velocidade na produção. Vão aliviar o processo de esforço no condicionamento da sua cerâmica plástica, caso esse seja um processo que te desgasta, que você não gosta muito de fazer. Além de te dar mais qualidade no resultado dos seus trabalhos. Eu vou mostrar então para vocês quais são essas três ferramentas, sendo que se você não puder investir em todas de uma vez, invista na sequência, na que você achar que é a mais importante e que vai te ajudar mais. Para começar e seguindo os nossos quatro pilares da produção de acessórios em cerâmica plástica, condicionamento, modelagem, cura e finalização, acabamento dos acessórios, eu vou começar então com a ferramenta que vai te ajudar muito com o condicionamento da massa. Também no meu canal do YouTube tem um vídeo que fala sobre quatro formas de condicionar a cerâmica plástica e no final eu mostro como eu uso o meu cilindro elétrico. Essa é a ferramenta que vai te dar agilidade no processo, velocidade. O tempo que você vai levar para condicionar um bloquinho de massa com um cilindro, é muito menor do que o tempo que você vai levar para condicionar um bloquinho de massa com as mãos, com o seu rolinho. Além disso, eu gostaria de frisar também que para pessoas que sofrem com problemas de tendinite, problemas nas mãos, nos ossos das mãos, que têm dores, sofrem com dores no braço e tudo mais, essas pessoas vão se beneficiar imensamente do processo de condicionamento da cerâmica plástica com o cilindro elétrico, porque ele é uma ferramenta muito prática e muito ágil. Existem algumas marcas desse cilindro aqui no mercado, no Brasil. Eu paguei R$ 450,00 quando eu comprei o meu, porém, o meu cilindro elétrico eu comprei aqui no sul, na minha cidade, numa loja que vende produtos para casa, para o lar, né? Essas lojas que vendem de tudo para a sua cozinha e tudo mais. E depois que eu comprei o meu, eu descobri que na internet era mais barato. Para quem mora de São Paulo para cima, encontra até mais barato, porque o frete acaba ficando mais barato. Além de procurar na internet, nas lojas, né? Essas grandes lojas aí que vendem de tudo um pouco, você também pode procurar o seu cilindro elétrico em assistências técnicas que fazem manutenção, exatamente, né? É interessante que esse cilindro que eu estou mostrando para vocês, ele tem ali no site, que eu vou deixar aqui para você consultar, tem as assistências técnicas espalhadas em todo o Brasil. Então, entrando ali, se você optar por escolher um dessa marca, você vai ter que verificar se tem uma assistência técnica perto da sua casa, tá? Porque às vezes é necessário fazer a troca das paletas. Nessa assistência técnica também, você possivelmente, tá? Não estou garantindo, possivelmente poderá encontrar um cilindro de segunda mão, um cilindro usado. Normalmente, esses cilindros, eles são utilizados para fazer massas, né? Macarrão, lasanha, rondele, essas massas, pessoas que trabalham com culinária. E acabam levando para fazer a manutenção e esquecendo ou não indo mais buscar. Aí, a assistência técnica fica com esse equipamento lá e acaba revendendo para outras pessoas para tirar os custos que ela tem de guardar esse equipamento ou de ter feito o conserto e não ter sido paga por esse conserto. Então, possivelmente, você pode vir a encontrar aí numa assistência técnica, até da própria marca mesmo, um cilindro elétrico de segunda mão que pode vir a ficar até pela metade do preço para você. Detalhe muito, 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 muito relevante e importante que eu quero te dizer. O cilindro elétrico é muito potente. Ele tem alta velocidade e é contínuo. Então, você precisa tomar cuidado, caso tenha principalmente crianças em casa, que você remova sempre da tomada o seu cilindro. E, inclusive, se puder, coloque até uma proteção, tá? Para que as crianças, não vendo você ali trabalhando no dia a dia, tenham a curiosidade de colocar na tomada e mexer nesse cilindro. Ele é realmente uma ferramenta muito útil, mas ele pode ser muito perigoso nas mãos de crianças. Então, tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Eu digo isso porque sempre que eu uso o meu, eu tiro da tomada e envolvo com fita a base do meu cilindro, porque eu tenho muito medo de que minha filha venha a mexer, tá? Então, isso é um cuidado que vocês devem ter. Fora isso, também precisam tomar muito cuidado na manipulação da massa, quando você estiver colocando a cerâmica plástica dentro do seu cilindro, né? Dos discos ali, do seu cilindro, para fazer o condicionamento. Por ele ser muito forte, ele pode vir a puxar ali o seu dedo. Então, tem que tomar muito cuidado para evitar esse tipo de situação. Sendo essa a nossa primeira ferramenta, que vai te dar asas para você evoluir no processo do empreendimento com a cerâmica plástica, eu vou falar da segunda ferramenta muito importante, que já seria a ferramenta da cura, que é o forno, tá? O forno, eu sempre recomendo que você tenha um só para trabalhar com a cerâmica plástica. O meu forninho é um forninho de 38 litros. Não é um forno muito grande, mas também não é muito pequeno. Ele me atende, eu consigo colocar várias peças ao mesmo tempo, tá? E é um forno que ele só tem um defeitinho, ele não tem luz, lâmpada dentro. E quando eu comprei, eu não percebi, nasce a ansiedade, né? Para comprar logo o forninho e começar. Eu acabei comprando um forninho que não tinha lâmpada dentro. Mas isso aí a gente resolve com a lanterninha do celular, tá? Então, é bem relevante que você observe também. Se o seu forno tem uma temperatura mínima, tá? Normalmente, esse que eu tenho, que eu vou deixar a foto aqui para você conhecer também, a marca, ele tem uma temperatura mínima. Ele começa em 90 graus, até um pouquinho menos, mas a marcação dele é em 90 graus. Então, você consegue localizar ali um ponto específico para o seu forno estabilizar em 130 graus e você manter uma temperatura exata para a cura da sua cerâmica plástica. Então, é legal que você pense num forninho só para cerâmica plástica. E eu vou reforçar aqui o motivo de eu sempre dizer que eu prefiro que use um forno só para cerâmica plástica. A cerâmica plástica, ela é um produto industrializado, químico. Ela tem plastificantes, cargas minerais, tem pigmentos. E tudo isso aí, quando está no processo de cura, ele tende a exalar um pouquinho de fumacinha, um cheirinho. Essas substâncias tendem a evaporar durante o processo de cura e se depositar nas paredes do seu forno. Eu vou te mostrar aqui uma foto interna do meu forno para você entender do que eu estou falando. Mesmo que a gente faça a limpeza e, periodicamente, com o tempo, ela volta a surgir. Ele fica meio amarelinho, tá? Por que é importante você ter um forno só para cerâmica plástica? Porque se você colocar a sua comida, quando você acender de novo o forno para assar o seu churrasco ou o seu pão, essas substâncias podem se desgrudar do seu forno, suspender no ar e cair novamente em cima da sua comida. E aí você vai levar para a mesa e vai se alimentar. Lá no site da PV Clay está escrito que a cerâmica plástica não é tóxica, mas ela não deve ser ingerida. Então, tendo como base essa análise do processo da cura, eu recomendo sempre que você evite usar o mesmo forninho que você usa para fazer a sua alimentação para fazer a cura da cerâmica plástica, tá? Use um forno diferente. É isso que eu quero deixar bem enfatizado aqui, segundo a minha opinião, tá bom? Então, fora isso, detalhes, coisas que acontecem com o forno. A gente sempre vai estar com a mão assim, um pouco marcadinha aqui, com uns queimadinhos, isso aí vai acontecer, tá? Normalmente no processo de manipulação, às vezes a gente está um pouco mais distraída, um pouco mais animada, um pouco mais desatenta e acaba se queimando. Então, também investir numa luva, daquelas luvas que a gente usa na culinária, né? Na cozinha, aquelas luvas de silicone e de proteção ou de tecido mesmo para tirar ou colocar, talvez, as suas peças no forno, vão te ajudar a evitar leves queimaduras. Agora, eu quero falar com você sobre uma terceira ferramenta que eu vejo como sendo uma ferramenta que vai te dar qualidade nos acabamentos. É muito legal que você faça peças que tenham um bom acabamento, tanto a parte de dentro como a parte de fora, tá? Então, se você tem dificuldade de dar um bom acabamento na parte traseira das suas peças, você pode fazer texturas, por exemplo, né? Dentro de braceletes, atrás dos seus anéis, para você ter um acabamento de maior qualidade. Se você preferir dar um passo além, você pode investir numa micro-retífica, que além de te ajudar com esses acabamentos e com o processo de lixar ao redor das suas peças, ela ainda vai te dar o efeito de polimento, que é muito legal, que você pode ver nessa peça que eu postei num vídeo anterior no meu canal do YouTube. Eu tenho vídeos falando sobre as micro-retíficas aqui no YouTube. O meu primeiro investimento foi nessa, paguei R$118,00, da marca WONDER. Ela é bem mais leve e a bateria. E passado algum tempo, eu investi numa Dremel 3000, que é uma ferramenta usada não só por mim aqui no Brasil e outras designers de acessórios em cerâmica plástica, como também muito utilizada fora do Brasil, no exterior. Então, é um investimento, né? Em uma ferramenta que vai dar um up também nos seus acabamentos, no resultado, aquele resultado de brilhar aos olhos, né? Que a gente fala, que é aquela peça que a pessoa pega e fala, nossa, que legal! É feito à mão? Sim! Mas tem capricho, tem cuidado e tem bom refinamento de um acabamento de qualidade. Ainda, lembrando das questões de segurança sobre as ferramentas, a Dremel 3000 é uma micro-retífica muito potente também. Ela tem 10 velocidades, separadas de 2 em 2, 10 níveis de velocidade. Então, também é uma ferramenta que pode machucar, que pode fazer uma peça espirrar, né? Bater e voltar no seu rosto, alguma coisa assim. Então, sempre que você for usar, lembre-se de usar uma máscara de proteção e um óculos de proteção para os seus olhos também. Esses equipamentos você encontra em lojas de EPI. Lembrando de novo, cuidado, deixe fora do alcance de crianças. Gente, além dessas três ferramentas fora do alcance de crianças, eu recomendo também que você cuide bisturi e colas. As colas que nós utilizamos para os processos de finalização com a cerâmica plástica, são colas muito fortes. Então, mantenha esses materiais sempre guardadinhos, longe do alcance das crianças, quando você acabar suas atividades. Bem, essas são as três ferramentas ninja. Aquelas ferramentas que vão dar aquele up na sua produção de acessórios em cerâmica plástica. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha entendido a importância dessas ferramentas para você empreender. Porque a partir do momento que você tem mais velocidade, você tem mais tempo para criar e para desenvolver coisas novas. Então, se você ainda não é inscrito aqui ainda no meu canal, eu te convido para se inscrever, tocar o sino das notificações e compartilhar esse vídeo com outras pessoas para a gente trazer mais gente aqui para o nosso mundo da cerâmica plástica. Te vejo no próximo vídeo. Um beijo e até lá!